Como usar nitrometano no motor? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes deixa seu like, se inscreve no nosso canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui no nosso canal. Meu nome é Otávio, seja bem-vindo a estar e bora para o vídeo. É o seguinte, o primeiro passo, já fiz algumas anotações aqui para você que quer usar nitrometano no motor, o primeiro passo é entender o que é o nitrometano. Nitrometano é um tipo de combustível utilizado em motores de competição, principalmente em carros de arrancada, motos de arrancada, também é usado em foguetes e N outros fatores que também são usados nitrometano no motor. Nitrometano é diferente de nitro, beleza? Que a gente tem uma comparação, às vezes você vai ver assim, ah, eu vou usar nitro. Aí tem uma diferença muito grande, que é quando a gente fala assim, vou usar o que? Nitrometano ou óxido nitroso, certo? São coisas diferentes uma da outra, um é um gás, o outro é um tipo de combustível, beleza? Hoje a gente vai falar de nitrometano, tá? Nitrometano é aquele que você pega porcentagem, uma certa porcentagem e mistura no tipo de combustível que você tem, que você usa, seja metanol, gasolina, álcool, certo? Para extrair mais desempenho no motor, tá? Por que que o nitrometano, ele é usado em carros de competição, motos de competição para extrair mais resultado do motor? Ele é usado principalmente, tá? Pela energia que é gerada na combustão. Quando eu uso nitrometano, é gerada uma energia muito grande na combustão aqui do motor, certo? Quando é gerada uma combustão muito grande, uma energia de uma combustão muito grande, tá? Isso vai ser transmitido em potência, por que? Todo o funcionamento, tá? A base de funcionamento em motor é transformar a energia que é gerada na combustão em movimentação aqui do seu motor, e essa movimentação ela vai gerar os cavalos ali, o torque e a potência do motor, certo? Então, quando eu tenho algo que gera uma energia muito grande, o que que vai ocasionar? Vai trazer mais potência para o meu motor, mais forte e mais potência para o motor preparado. Seja ele preparado ou seja ele original também. Eu posso usar nitrometano no motor original, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje até o final desse vídeo, beleza? Por que que o nitrometano, ele traz esse maior poder, essa energia maior? Principalmente por ele ter muito oxigênio na sua composição, então como ele tem muito oxigênio na sua composição, você pode colocar uma grande quantidade de combustível aqui dentro, e essa grande quantidade vai ser gerada uma grande energia, e essa grande energia vai ser transmitida em movimentação para o seu motor, e essa movimentação vai gerar torque e potência para o seu motor preparado. Para você ter uma ideia, o nitrometano, ele tem uma estequiometria de 1.7, tá? O que que, só para você entender essa diferença de 1.7, quando eu pego a gasolina, gasolina comum, tá? Gasolina brasileira, ela tem a adição de álcool nela, certo? Ela tem 27% de álcool na gasolina. A gasolina comum, tá? Que é essa brasileira misturada com álcool, ela tem uma estequiometria de 13,8, tá? Aproximadamente 13,8 ali, por 1. O que que significaria isso, Otávio? Significaria que eu preciso de 13,8 partes de oxigênio para uma parte de combustível, certo? Ou seja, é isso, essa razão estequiometrica é o quanto de oxigênio misturado com combustível, eu preciso dentro do motor para haver uma queima eficiente ali dentro, certo? Porque não adianta, quando a gente fala assim, mistura pobre, mistura rico, o que que significa isso? Quando eu falo que eu tenho uma mistura rica, eu tenho mais parte de combustível do que parte de oxigênio, beleza? Quando eu falo que eu tenho uma mistura pobre, eu tenho mais oxigênio do que combustível. Então, eu tenho uma mistura estequiométrica errada, certo? É quando eu tenho mais oxigênio, eu vou ter uma mistura pobre, porque essa relação, ela é ultrapassada. E como se fosse assim, agora eu estou usando gasolina comum no meu motor, mas a relação estequiométrica, eu estou dando que eu tenho 16 partes de oxigênio para uma parte de combustível gasolina comum, certo? Então, eu teria uma mistura pobre aqui nesse caso. E se eu tivesse um exemplo, eu tenho 10 partes de oxigênio e uma parte de combustível. Nesse caso, eu teria uma mistura rica, porque eu tenho menos oxigênio do que o combustível precisa, tá? E isso acontece, como assim? Quando eu tenho mais oxigênio, essa relação de oxigênio, é porque cada combustível, ele precisa de uma determinada quantidade de oxigênio para haver uma queima eficiente dentro da cama de combustão. Quando eu tenho essa diferença, ou eu vou ter uma mistura rica, ou eu vou ter uma mistura pobre. Ou seja, o combustível, ele não vai ter uma eficiência na sua queima. A falta de eficiência na queima, seja pela mistura rica ou seja pela mistura pobre, vai trazer perda de desempenho para o meu motor. E quando eu falo assim que a gasolina, ela tem essa quantidade de oxigênio, ela precisa dessa quantidade de oxigênio para ter uma queima eficiente, olha a diferença. Quando eu tenho 13 partes, 13,8 de oxigênio para 1, e eu falar que eu tenho aqui no nitrometano 1,7 para 1. Ou seja, o que isso está significando? Isso está significando que eu quase não preciso de oxigênio para esse combustível se queimar. Por que isso acontece? Porque eu tenho ali uma grande quantidade de oxigênio na composição do nitrometano. Então, quando eu tenho essa grande quantidade de oxigênio no nitrometano, eu tenho uma eficiência na queima, certo? Porque aí eu consigo, existem outros detalhes que eu vou dar aqui até o final desse vídeo, que eu vou mostrar até o final desse vídeo, onde eu explico sobre eficiência da queima, que também para você ter mais resultado usando o nitrometano. Mas o que eu quero te mostrar é o quê? Que eu preciso de menos oxigênio. Se eu preciso de menos oxigênio, eu consigo colocar mais combustível dentro da capacidade pública que eu tenho aqui dentro do meu cilindro, ou seja, dentro da cilindrada que eu tenho aqui do meu motor. Só que eu posso usar, então, Otávio, 100% de nitrometano? Aí, nesse caso, não. Por que que não? Porque o nitrometano, ele é um combustível volátil, ele é um combustível agitado, basicamente, assim, por exemplo, você. O nitrometano, ele precisa de um aditivo na composição para estabilizar ele. Por quê? Se eu não tiver um aditivo misturado, certo? Para estabilizar o nitrometano, o que que pode acontecer? Ele é volátil, ele é agitado e automaticamente, numa combustão, pode explodir. Explodir, ou seja, estourar, basicamente, o seu motor, jogar ele para o alto, como acontece em algumas competições, certo? Para você ter uma ideia, em algumas competições dos Estados Unidos, é proibido usar 100% de nitrometano. Por quê? Porque ele é um combustível volátil, ele é um combustível agitado. Se usa 100%, a chance de, na primeira combustão, ele jogar esse aqui tudo para o alto, certo? Um motor todo para o alto, arrebentar o motor, ele vai arrebentar o motor. Porque a força da combustão é muito grande, tá? Eu tenho um vídeo explicando como funciona o nitrometano, passo a passo, eu explico em detalhes como que ele funciona, beleza? Eu vou deixar o card aqui em cima ou aqui embaixo, beleza? Mas só para você entender, lá na competição, em alguma, não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil, tá? Mas em algumas competições onde a gente vê carros sendo que geram mais de 10 mil cavalos, tá? A gente vê que os próprios parafusos aqui, ó, que prendem o cabeçote no bloco de um motor de carro, tá? De um motor de competição, eles são de alumínio. Por quê? Porque caso haja uma detonação desse combustível, o cabeçote, ele é arremessado para o alto e não é danificado. Porque se eu tenho parafusos que vão travar ele ali, a chance de quebrar e detonar tudo é muito alta, certo? Então, por isso que você tem que ter atenção quando você usa nitrometano no motor. Então, você precisa entender essa explicação, certo? Se você quer saber um pouco mais, acesse aqui o card, certo? Acesse ou o link aqui embaixo, que eu vou deixar onde eu explico como que ele funciona. É uma aula completa, explicando passo a passo todos os detalhes de como funciona o nitrometano. E é muito bom que você entenda como ele funciona para você utilizar no motor. Porque quando eu entendo o que eu estou fazendo, o que é o combustível que eu vou utilizar, eu tenho a ter mais resultado e saber usar aquilo que eu vou colocar dentro do meu motor, beleza? Então, a gente precisa entender isso aí. Mas, em tese, tá? Eu mostrei esses pontos negativos, tá? Que podem gerar quebras. Mas, em tese, o nitrometano, ele vai trazer mais cavalaria para o seu motor. Para você ter uma ideia, eu falei dos carros de 10 mil cavalos, certo? Esse mesmo carro de 10 mil cavalos, se ele fosse usar somente ali gasolina, somente gasolina, mesmo que ele tenha turbo, tudo que já tem nesses carros, eles vão gerar 3 mil cavalos. Ou seja, a gente tem 3 mil para 10 mil. Eu tenho 7 mil cavalos a mais ali. Por quê? Porque ambos vêm muito da questão do nitrometano, da energia que é gerada, tá? Da composição que é gerada. O nitrometano, né, como eu mencionei para vocês, ele gera essa potência. Ele vai trazer muito mais potência para o seu motor. Se eu quiser pegar um motor de 750, dobrar a cavalaria dele, eu consigo, utilizando o nitrometano no motor, uma certa porcentagem. Por que é uma certa porcentagem? Porque 100%, a chance de usar 100% de nitrometano aqui, é muito grande o risco de quebras nesse motor, certo? Se você coloca 100%, a chance de quebrar, escudir mesmo, quebrar blocos, quebrar aqui o cabeçote, o cabeçote, porque aqui você vai ter os parafusos aqui de aço, é muito grande, beleza? Então você precisa de um estabilizante. Quando eu falo de estabilizante, um aditivo, o que seria? Um outro combustível misturado com ele, certo? Como assim? Nas competições dos Estados Unidos, eles usam 90% de nitrometano, 10% de metanol, certo? Por que que usa o metanol? Porque o metanol, ele tem uma octanagem maior, certo? Ele tem uma estequiometria também favorável, Então o metanol ajuda a estabilizar o nitrometano. Otávio, mas eu posso usar nitrometano com gasolina, com álcool? Sim, você pode. Só que, se o combustível que você usa tem uma octanagem mais baixa, que é um termo de resistência à detonação, à pressão, à temperatura, o quanto esse combustível vai resistir, é melhor que você utilize uma porcentagem menor de nitrometano para você preservar o seu motor. Porque se esse combustível que você usa, ele tem uma baixa octanagem, o nitrometano pode ser que ele não resista à detonação e acaba quebrando o seu motor da mesma maneira. Por isso que a gente opta em usar com o metanol, porque o metanol tem uma octanagem maior, vai ter uma resistência maior ali, então isso vai ajudar a estabilizar mais o nitrometano. Mas eu consigo usar, sim, com gasolina comum, com gasolina pódium, com gasolina premium, consigo usar com álcool, eu consigo usar com todos os combustíveis. Só que você tem que ser cauteloso na hora das porcentagens que você usa com nitrometano. Vai trazer mais potência? Sim, vai trazer mais potência, porque é gerada uma energia muito grande na combustão, então vai gerar mais potência, mais resultado para o seu motor. Dependendo da porcentagem que você usa, você vai conseguir dobrar a cavalaria. Para você ter uma ideia, tem algumas motos, tá? Que tem apenas 230 cilindradas, usa uma porcentagem de 60% de nitrometano com o metanol e gera uma cavalaria ali próxima a 60 cavalos, certo? Por que isso acontece? Porque é uma porcentagem muito alta, tem nitrometano, mas tem outros acertos também que eu vou mencionar até o final desse vídeo, porque não adianta eu pegar simplesmente o meu motor, nossa, então eu vou lá, vou colocar 60% agora, vou dobrar a minha cavalaria, minha moto vai ter esses 60 cavalos. Só que eu vou mencionar a coisa aqui, porque dependendo se eu tenho um motor todo original e eu for colocar uma porcentagem dessa, seu motor vai quebrar, certo? Não vai aguentar, principalmente porque você tem um motor que é projetado para ter uma certa cavalaria, vamos supor, esse motor aqui tem 10, tem 13 cavalos, certo? Aí eu vou colocar 60 cavalos aqui de potência nesse motor usando nitrometano, metanol, tá? O que pode acontecer? Pode vir que o motor não resista a essa cavalaria e se quebre, certo? Então eu preciso ter atenção aqui na hora de usar uma porcentagem de nitrometano nesse motor. Eu preciso ter atenção aqui, porque senão esse motor não vai resistir e vai se quebrar, beleza? Eu fiz algumas anotações aqui, que é o seguinte, como que a gente faz então a porcentagem de nitrometano aqui no motor, tá? Vamos lá. Nitrometano, tá? É muito importante que você entenda que quanto maior a taxa de compressão, menor tem que ser a porcentagem de nitrometano que você usa, beleza? Como assim? Maior taxa, mais taxa de compressão, menos porcentagem de nitrometano, tá? Menor taxa de compressão, eu posso usar mais porcentagem de nitrometano. Por quê? Devido a ele ser combustível volátil e dependendo da rotação que eu tenho no meu motor, isso vai influenciar diretamente na pressão também que é gerada, certo? E isso pode danificar o motor, tá? Por isso que você vê esses motores que eles geram essa cavalaria muito alta, com grande porcentagem de nitrometano, mas eles giram no RPM baixa também, beleza? Eu posso ter um motor que usa nitrometano e gira no RPM alta? Sim, pode, mas aí você tem que ter menos taxa de compressão para compensar isso aí, beleza? Então eu posso mais taxa, menos porcentagem. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu fosse usar aqui, ó, com metanol, beleza? Vou dar um exemplo aqui. Se eu fosse usar 3 de taxa e se eu fosse usar 10 de taxa, beleza? Cada taxa você vai testar uma certa porcentagem de nitrometano, beleza? Se eu fosse usar 10 de taxa, 10 de taxa, tá? Motor ali de gasolina comum, 10 de taxa, tá? Só que não é para usar gasolina, beleza? Isso aqui você usaria com metanol, beleza? Se eu fosse usar 10 de taxa, eu poderia usar até 66% de nitrometano no meu motor, com 10 de taxa, beleza? Isso usando metanol, beleza? Como aditivo. Aí como que funciona a porcentagem 66%? Você vai pegar um litro e 66% dele vai ser nitrometano e os outros 44% vai ser de metanol, ou seja, de um litro, certo? Se você põe uma litragem maior, eu vou colocar 10 litros, aí você vai pegar 66% de 10 litros de nitrometano e 44% de metanol, beleza? Isso com 10 de taxa. Se eu fosse usar 3 de taxa, eu já reduziria a quantidade de nitrometano que eu posso colocar no motor. Com 13 de taxa, eu poderia usar até 38% de nitrometano no meu motor preparado, beleza? Nota aqui, quanto mais a taxa, menor a porcentagem, beleza? Se eu usar mais do que 38% de nitrometano no motor com 13 de taxa, a chance de quebrar é muito grande. Então eu tenho que manter a taxa de compressão mais baixa se eu quero usar mais porcentagem de nitrometano no meu motor, beleza? Lembrando, tem um dado muito importante aqui, que é o seguinte, se você vai usar com peças comuns, você pode usar no máximo com 20% de nitrometano, tá? Como assim peças comuns? Mesmo assim, peças comuns de boa qualidade, tá? Não é peça comum de má qualidade, peça comum de boa qualidade. Um KLP, uma biela TXK, certo? Ou se há outras marcas que você usa e que são boas, ou se estão em uma biela forjada, original, certo? Quando eu tenho ali uma biela original, um pistão original Honda, original, é... biela original Honda, ou se o seu motor é Yamaha, pistão original Yamaha, biela original Yamaha, aí eu posso usar até 20% ali de nitrometano no motor, beleza? Acima de 20%, é necessário que você utilize peças forjadas no motor, beleza? Por quê? Porque aí vai ser gerada uma grande força aqui, ou seja, uma grande energia, essa grande energia vai trazer mais potência para o seu motor, só que você precisa de peças que resistam a essa potência, porque senão, literalmente, se eu coloco uma porcentagem muito grande, as peças vão se quebrar, não vai aguentar devido à energia que é gerada. A força da combustão é muito grande, então a energia que é gerada é muito grande. Para você ter uma ideia, nesses motores que geram 10 mil cavalos, usam-se bielas de alumínio. Por que que usa biela de alumínio? Porque a força da combustão é tão grande, tão grande, ela dá uma pancada na cabeça do pistão, e por a biela ser de alumínio, ela meio que amortece, certo? Essa força da combustão que é gerada, porque é muito grande. Então, se eu tenho uma peça que não vai resistir a isso, eu prefiro deixar com uma porcentagem menor de nitrometano, beleza? E outro detalhe, ah, Otávio, e se eu fosse usar nitrometano com gasolina? Aí, se eu fosse usar nessa mesma lógica, eu tenho 10 de taxa no motor, qual porcentagem que eu uso usando gasolina como um aditivo, usando nitrometano? Aí, com 10 de taxa, eu usaria no máximo 19%, e com 10 de taxa, eu usaria no máximo 30%, e com 13 de taxa, eu usaria no máximo 19% de nitrometano. Lembrando que esses dados com peça forjada. Se fossem peças comuns, pistão, biela, KMP, biela, TXK, pistão, KMP, ou original, que saque seja original, aí eu usaria até 19%, seja, aí eu sei que eu poderia usar com 10 de taxa até 19%, e com 13 também até 19%, tá? Mas aí, com 13, se eu tenho uma taxa de compressão mais alta, um exemplo, eu tenho 13 de taxa no meu motor, e eu uso pistão e biela, pistão, KMP, biela, TXK. Vou dar um exemplo, então poderia ser outra marca, tá? Se eu tenho 13 de taxa, eu sei que eu posso usar até 19%, 20% de nitrometano, só que nesse caso, eu não colocaria 20%, eu colocaria uma porcentagem menor, beleza? Agora, se eu tenho 10 de taxa, eu colocaria uma porcentagem maior, tá? Isso usando peças fundidas, beleza? Se fossem peças forjadas, aí é a porcentagem que eu mencionei antes aqui para vocês, lembrando que toda vez que você for manusear esses tipos de combustíveis, seja nitrometano, metanol, use máscara, luva, óculos, porque faz mal à saúde, beleza? O contato entre a pele ali, a respiração que você tem, isso gera, pode trazer um risco à sua saúde. Então, sempre que você manusear esse tipo de combustível, coloca luva, coloca óculos, coloca uma máscara, certo? É só você pegar, é simples, acessa lá uma competição dos Estados Unidos para você ver as drag races, ou até mesmo do Brasil, tá? Em alguns você vai ver a galera usando aquela máscara fechada aqui, com aquelas paradas aqui na lateral assim, quando eles usam metanol, nitrometano, porque aquilo ali faz mal à saúde, certo? Então, se você manusear aquilo ali, não brinca com isso não, tá? Se você brinca com isso, você está brincando com a sua saúde, tá? Vai trazer mais potência para o seu motor? Vai trazer, mas a sua saúde é outra coisa, então preserva a sua saúde aí, beleza? Então, toda vez que manusear, usa máscara, óculos, luva, para não ter contato, contato com o tipo de combustível, na hora de acelerar a moto, tá? Com a exemplo, estou usando metanol, nitrometano, cara, ambiente fechado não faz isso, beleza? Quando você usar esse tipo de combustível, que seja mais aberto, se você está fazendo a regulagem, abre tudo, deixe tudo aberto, e na hora de acelerar mesmo, vai para fora, no ambiente controlado que você tem, certo? Otávio, dá para usar na rua? Cara, não conselho você usar na rua, beleza? O primeiro pelo custo, tá? É muito alto o nitrometano, o custo do nitrometano é muito alto, metanol também não é barato, certo? Então depende ali do seu bolso, é com o seu oxióxido nitroso, certo? Aquelas garrafas de nitro ali, aquilo ali é caro também, as retardas, beleza? Portanto que a galera só usa na competição, só abre e não é uma competição, porque é caro o uso daquilo ali, da mesma forma o nitrometano e metanol também vai ser caro ali, então não é viável para a rua, tá? E sempre tem que preservar, por isso que o uso é geralmente usado em motos de competição, carro de competição, até mesmo em foguetes, que foi o que eu mencionei ali para vocês, certo? Então eu já falei para vocês, a observação aqui, que eu até notei aqui, é o seguinte, o zorro, lembra que eu mencionei para vocês que não é só colocar aqui, antes de eu falar esse tema aqui, que vai ajudar muito para você ter resultado usando nitrometano, deixa seu like aí, se inscreve no canal, você que assiste nossos vídeos e não se inscreveu ainda, clica no botãozinho aí, se inscreve, para estar ajudando a gente a estar crescendo, e a gente está trazendo mais conteúdo como esse aqui para vocês, Beleza? Toda vez que você utilizar metanol, nitrometano, você precisa de um poder de ignição maior, e também de um avanço de ignição diferente, certo? Porque os tempos ali, da frente de chama, de tudo que é gerado ali, do ponto, do avanço, é diferente. Então se você quer ter resultado, usando esses tipos de combustíveis, você precisa de um poder de ignição maior, certo? Você precisa de algo que gere uma centelha maior, velas de boa qualidade, velas que tem uma condutividade elétrica maior, uma bobina que gera um poder de centelha maior, ali para a sua vela, certo? Algo que vai trazer um poder de ignibilidade, maior ali dentro para o seu motor, Beleza? Então quando você, for utilizar esse tipo de combustível, você tem que saber, que você vai precisar, modificar esses itens, para ter resultado no seu motor preparado, Beleza? E avanço de ignição, também é muito importante, por isso que, na maioria das vezes, quando eu uso um tipo de combustível desse, se eu quero ter resultado, um exemplo, eu dei o exemplo da moto de 230 cilindradas, com 60 cavalos, geralmente uma moto dessa, ela tem uma injeção programável, certo? Está sendo usado bico, duas bancadas de bico, certo? Um bico na frente, outro atrás, um auxiliar, certo? é usado, bobinas, que trazem um poder de ignição muito maior, velas de competição, e também é trabalhado, através da injeção eletrônica programada, é trabalhado o avanço de ignição, então não é só, simplesmente, colocar o combustível, e querer trazer a cavalaria, é claro que, metanol, nitrometano, seja nitrometano com gasolina, vai trazer mais resultado para o seu motor? Sim, vai trazer mais resultado para o seu motor, vai trazer mais potência ao dado? Sim, vai trazer, se você vê uma moto dinamômetro, e estão passando com metanol, gera mais potência? Sim, gera mais potência, está passando com nitrometano e metanol, gera mais potência? Sim, vai gerar muito mais potência, do que se fosse um motor só na gasolina, beleza? Então, se você usa, mesmo com tudo comum, vai trazer mais potência? Sim, só que você está deixando cavalaria na mesa, certo? Você poderia gerar muito mais cavalaria, e ter muito mais resultado, então se você concilia esses itens, você tem muito mais resultado, no seu motor preparado. Então, as porcentagens, elas ficam nessa base, certo? Eu dei as dicas aqui, para você usar, as porcentagens de 10 a 13 de taxa, porque é o mais comum de se usar, principalmente em motos de rua, que usa ali, de 9, 9,5, 10, até, quiçá ali, 13, 13, 13,5. Acima de 13,5, já é uma moto de competição, aí vai depender muito ali, da sua configuração, que você mexe, mas se você usa ali, até 13 de taxa, essas porcentagens, que eu passei aqui no vídeo, vai te ajudar aí, para você ter mais resultado, no seu motor, observação sempre, peças de qualidade, se você utiliza taxa, muita porcentagem, de nitrometano, no motor, utiliza peças forjadas, para evitar quebras, e lembrando também, tem que ter um bom acerto, se você utiliza nitrometano e metanol, se você não tiver um bom acerto, ele não vai quebrar o seu motor, beleza? Pode ser que nas primeiras ligadas, ali na motocicleta, que ela se quebre, por quê? Porque não tem um acerto bom, então é legal que você já comece, a mistura rica, certo? Já tem uma mistura rica, para evitar quebras ali, e depois vem afimão, beleza? Para você evitar a quebra, principalmente quando você acabou de montar, o seu motor preparado, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo para mim, se você já usou, nitrometano, metanol, nitrometano com gasolina, qual foi a experiência? Você sentiu diferença? Comenta aqui embaixo para mim, se você gostou desse vídeo também, tem um botãozinho de compartilhar, compartilhe com seus amigos, para estar ajudando o nosso canal, para estar crescendo, e é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.